Música Olá rapazes, beleza? Wolfing aqui, estarem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, ora estamos aqui no Homem, nossa série de Pixelmon 5.0.3 E bom galerinha, esse pode ser um dos últimos episódios de Pixelmon 5.0.3 Eu estou vendo que vocês não estão curtindo muito, não sei Estou pensando em criar uma nova série aqui no canal no lugar dessa série aqui, tá ligado? Mas eu não sei, porque tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não deixa o like Então mano, eu geralmente acho que vocês não estão curtindo, vocês não estão apoiando o vídeo, tá ligado? Então velho, às vezes eu não sei o que eu faço, tá ligado? Então velho, se vocês quiserem que essa série continue, deixa o seu like agora Não custa nada pra você, mano, e me ajuda demais, me ajuda muito mesmo, galera Sério, demais, demais, demais mesmo, mano Tá ligado? Ó, ontem teve um feedback absurdo, mano Mas as views, não sei se é o YouTube, não sei, velho, não sei Mas tudo bem, beleza? Bom, vamos lá então, velho É... vamos lá pra... pro... pra plaquinha de hoje Pra plaquinha de hoje, pra plaquinha de hoje Eu vou começar a colocar aqui, galera, porque ele já esgotou, tá ligado? Então vamos lá, o primeiro de hoje é... É o... Garou... É o Gakua... Gagu... Gameplays Um salve pra você, meu querido Tamo junto, muito obrigado por acompanhar o canal Lembrando que você aparece aqui, galera, deixa o seu like, demorou, galera? Vamos lá, é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Próximo aqui é o Lucas Lima Um salve pra você também, meu querido Tamo juntão E é nóis E vamos lá, é... A próxima aqui é a Renata Games Um salve, um beijo pra você, né, mano? Porque é uma menina Um beijo pra você, minha querida Tamo juntão Lembrando que você vai aparecer aqui, galera Deixa o seu like aqui no vídeo, demorou? Mas bom, galera, o que eu quero fazer hoje? Eu recebi uma mensagem, galera Falando que tem um novo treinador lendário, velho Sim, tem um novo treinador lendário E vocês vão poder participar Por quê, galerinha? Por quê vocês? Seguinte, vocês vão ver, vocês vão ver O que esse treinador lendário é Ele é nada mais, nada menos Que quase impossível de eu ganhar, velho Bom, vai ser bem difícil de eu ganhar Vamos lá mostrar pra vocês Eu não consegui colocar um youtuber, galera Porque, olha o que aconteceu aqui Ai, meu Deus, tô travado aqui Ai Calma Ai, meu Deus, essas árvores são chatas, hein, velho Jesus, beleza Ó, olha o que aconteceu aqui, galerinha Olha isso As skins bugaram, velho Elas bugam Quando o cara vai colocar buga Então a gente colocou um NPC do Pixelmon mesmo E olha o nível dele 80, velho Vai ser quase impossível eu ganhar dele, velho Mas vamos tentar, né, velho Vamos tentar Bom, se eu conseguir ganhar dele de primeira, galera Tem esse baúzinho aqui que a gente pode pegar E vai ter o nosso prêmio também, beleza Então, vamos lá ver se a gente ganha dele de primeira Vamos lá Beleza Mewtwo Já começamos com o Mewtwo, né Vou dar um Aura Sphere aqui nele Beleza, não tirou dano Será que o Psyche tira mais vida? Tira mais vida, eu acho, hein Ai Ai, machucou aqui Beleza, Psyche Ai, não, não Meu Deus Meu Deus, agora eu tô ferrado Agora eu tô ferrado Ex-Sensory Matou? Não matou Ai, mano, esses Mewtwo Tá complicado Beleza Outro Mewtwo, mano Ferrou Ferrou Outro Mewtwo Beleza Não mato Ai Que dano Que dano Meu Deus Ai, meu Deus Esse Aura Sphere é muito chato, velho Vou ter que apelar, mano Vou ter que apelar Algum Ataque Dark Tô sem Ataque Dark Tô sem Ataque Dark Já sei, tipo Eu vou correr Vou correr Beleza Beleza Eu posso desafiar ele ainda? Posso Beleza 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 Vou correr Eu vou fazer o seguinte Vou ter que ir lá no meu coisa Eu vou ter ele no Move Reallener E colocar um Ataque Dark, velho Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou ali curar e vou colocar um Ataque Dark, mano Senão não vai dar pra te derrotar eles, velho É 5 Mewtwo, galera É 5 Mewtwo Nada mais, nada menos que 5 Mewtwo Contra você, velho É muito difícil, mano É muito difícil mesmo, velho Beleza Realamos aqui, beleza Se você tem alguma coisa que pode ajudar Algum Pokémon Mano, será que eu levo meus Mewtwo também? Será, mano? Tá, vou levar o Mewtwo no lugar de quem? Do Blastoise? Lugar do Deoxy Lugar do Deoxy Isso Isso Vou levar esse Mewtwo no lugar do Deoxy Beleza, 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 beleza Vai, reala, 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 reala Beleza Acho que a gente tem uma pequena chance agora De ganhar dele, beleza Agora eu vou ali no Move Reallener Beleza Nossa, um Mega Charizard ali Caraca Olha que bonito, mano Caraca Ah, não vou matar ele não, mano Deixa ele ir andando e tudo mais Beleza Vou aqui no Move Reallener agora E vou trocar uma ideia com ele, mano Falei que ia colocar ataques bons no meu coisa, ó No meu tirante Ataque Dark Preciso de Dark Ó, um Ataque Dark Não, não, não Opa Dark Pulse Eu vou colocar no lugar do Wait Quake por enquanto Beleza Crunch Crunch é Dark também Lugar do Thunder Fang Beleza Hmm Hyper Beam não Stone Edge não Payback não Acho que eu já coloquei todos os ataques Dark bons, velho Mas não vou colocar um Bite E esse daqui, vai Esse Mewtwo aqui, ó Põe um Recover nele Beleza Beleza Põe o Outer Sphere nele Beleza Beleza Põe o Psych nele Beleza E também põe o Future Sight E o Future Sight nele Vai Acho que tá bom, velho Acho que tá bom Beleza Agora vamos ver se a gente consegue ganhar desse cara, velho Sério Vamos ver se a gente consegue ganhar dele Que, mano É 5 Mewtwo, mano Não é 1 Não é 2 Mewtwo's É 5 Mewtwo's Ai, vamos lá, galera Seja o que Deus quiser Beleza Primeiro aqui Psych cut Ai, não tirou nada, mano Tirou nada Já sei Já sei Eu vou levar o máximo de tirando Que eu consigo, mano Que é tipo, crunch Vai Beleza Beleza Vou levar o máximo de tirando Que eu conseguir, mano O máximo de tirando O máximo de coisas que eu conseguir, mano Ai, não Beleza Beleza Ele levou 2 Ele levou 2 quase Ele levou 2 Tá ótimo, mano Tá ótimo Ele levou 2 já Ele já levou 2 Beleza Beleza O meu tirando já levou 2 Mewtwo's Agora tem mais 3, velho Vamos ver se a gente consegue levar ele Ixi, agora eu não consigo usar Border Shuriken Vai Border Shuriken Vai, 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 vai Vai, 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 arrebenta Ai, para de usar o Recover, mano Para de usar o Recover Ai, que coisa feia Ficou usando o Recover Ai, mano Uma hora acaba, mano Uma hora acaba o Recover Relaxa Vai lá de novo Vai lá de novo Ah, não usou Não usou Não usou Liga o extensor agora Beleza Tá usando o Recover Recover, mano Que cara chato Que tio chato E o duro que ele tá fazendo Agraçar meus PPs, mano Porque ele usa a expressão, mano Olha lá, Recover Que desgraçado, velho Tá Fala que eu tô com um Bite aqui Não, não tô Ai É, levou Beleza Tá Vamos lá, então Vamos lá Autosphere Beleza Mais um Autosphere Beleza Tá, agora eu não posso Psegue ao Cut Vai, leva, leva Ah, ele tá usando o Recover Que bicho chato Vai Beleza 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 Meu Deus Que cara chato Mano Não tem como Não tem como É muito chato, velho É muito chato É muito chato Sério Meu Meu Deus Que bicho chato Meu Deus Tio Para de ser chato Vai chato assim Lá no inferno Tá Uma hora vai acabar Olha o Recover dele Mano Vai acabar Uma hora vai acabar Essa aí que eu vou fazer Recover Para de ser chato Filho do mal Toma Recover Beleza Beleza Olha o que eu vou fazer agora Vou pôr esse meu tio Por quê? Porque esse futuro site tira mais Fica vendo Acertou, mano Vai meu tio Mata Mata ele Pelo amor de Deus Boa Beleza Matamos Mais um Mais um Psyche Beleza Vai 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 meu tio Vai meu tio Confio em você Vai Vai Acerta Não 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 Calma Aguenta meu tio Aguenta meu tio Aguenta meu tio Ai Psyche Swift Que tira bastante Do meu tio Não é Ai Acabou Eu supei aqui Holespher Vai Beleza Matou Agora é o ultimo Ai Agora é o ultimo Agora é o ultimo Calma Recover Beleza Recover Vai 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 Beleza 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 Agora Autosphere Ok Ai Vai Vai Vamos atacar Ai Acabou Acabou tudo Tá acabando tudo Ai meu Deus Beleza Vai Ai Não 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 Tá 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 Eu tenho mais 3 pokébons Eu vou usar meu meu tio Vai Vai Vou usar meu meu tio Autosphere Beleza Vai 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 Ai Ai Pessoal que acabou Pessoal que acabou Pessoal que acabou Ai Não Gain 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 Antes de pegar a caixa de surpresa Eu queria derrotar esse Mega Velossauro Shine Ele é Shine, tio Olha isso, que coisa bonita Olha isso, que coisa bonita Nossa Nossa, ele nem tira a vida direito Calma Ai, que desgraça Vamos ver se derrota Acho que ele vai derrotar o meu Grenade ainda Vai acabar derrotando o meu Grenade ainda Ai, quanto dano, mano Meu Deus Beleza, uma Harkand, um Ovo de Dragão Mas pode dropar Beleza, bom, a gente vai poder abrir agora, galera O baú secreto que foi feito pelo ADM aqui do server Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui Ai, meu Deus Vamos ver o que tem aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem um livro Vamos lá, em 3, 2, 1 e Qualquer Pokémon que a galera queira Acionado ADM do server Hum, então eu tenho o direito de pegar qualquer Pokémon Que a galera quiser Então, galerinha, vai depender de vocês O Pokémon que eu vou querer pegar Então, velho, o comentário que mais tiver like, velho Do Pokémon, sei lá Pode ser lá, qualquer Pokémon preferido de vocês Um Pokémon que seja bom pro meu time Qualquer Pokémon, velho Deixa aí nos comentários que eu vou ler, velho Que eu vou colocar aqui no meu time Demorou, galera? Então, velho, o comentário com mais likes aí embaixo, mano Eu vou colocar aqui na série Beleza, galera? Então é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Deixa o seu like por aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Se inscreve, galera Se não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza, galera? Então é isso aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis, galera Então é isso aí Valeu Falou E é isso aí